O número de mortos devido ao capotamento de um ônibus de passageiros na quarta-feira na região de Mixteca, no estado mexicano de Oaxaca, chega a 29, segundo informaram as autoridades. Num primeiro balanço à tarde, as autoridades estimaram que entre 26 e 27 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas. As 29 pessoas morreram quando o ônibus em que viajavam de volta para suas comunidades na cidade do México capotou. Segundo as primeiras investigações, o ônibus perdeu o controle ao cruzar o município de Magdalena Penhasco, a cerca de 300 metros da sede do governo deste município, localizado na região de Mixteca, a cerca de quatro horas da cidade de Oaxaca, capital do estado homônimo. Diego Iban Ruiz, de 19 anos, que viajava com sua mãe, falecida no acidente, disse à imprensa que durante a viagem de 12 horas desde a cidade do México, o ônibus falhou. Ele também compartilhou que estava viajando abraçado com seu animal de estimação nos bancos traseiros do ônibus e por isso saíram salvos. Em uma vistoria feita pela EFE, foi possível constatar que o ônibus que estava no acidente praticamente se partiu em dois e os pneus ficaram enterrados no leito do rio. No local, puderam ser observadas malas, caixas com mercadorias, roupas soltas e outros pertences pessoais das vítimas, enquanto os demais pertences dos falecidos foram guardados no corredor do passo municipal. No local do acidente, os trabalhos de recuperação do ônibus duram quase 12 horas devido ao terreno acidentado do edifício.